Vamos continuar a falar sobre os mouse modifiers, parto 2, siga lá. Então, para hoje vamos continuar a falar sobre os mouse modifiers. Tínhamos visto no último episódio, para aceder aos mouse modifiers, podíamos ir a Options, Preferences, ou, se preferirem um atalho rápido, é Ctrl-P. Vai desaparecer esta janela dos mouse modifiers e vamos ver o que é que não nos agrada e queremos alterar. Por defeito, o Reaper, normalmente, o botão esquerdo do rato seleciona uma região. O botão direito faz a seleção dos itens. Para quem tem ratos, que tenham um scroll wheel, que tenham rodinha, por defeito tem o zoom, e quando fazem clique nesse scroll wheel, vão ter um jug. As minhas preferências são as seguintes. Vamos começar pelo Media Item. Em cima, Media Item, e vamos ter aqui o Left Click. Por default, o que vem selecionado é selecionar o item e mover o cursor. Ou seja, se eu não tiver nada selecionado, carrego neste item e o cursor vai seguir. Eu posso não querer isso ativo, porque, imaginem, tenho uma seleção, uma zona selecionada e já tenho o meu cursor naquele sítio e cada vez que vou mexer ele vai sair de lá. Então o que é que vamos fazer? Media Item, Left Click e vamos fazer só Select Item. Apply, e assim automaticamente, cada vez que selecionam em qualquer sítio, o vosso cursor vai se manter exatamente na mesma posição. Este é o primeiro setting que eu, no meu workflow, na minha forma de trabalhar, dá-me mais jeito. Eu gosto de ter esta função num botão esquerdo. Então vamos substituir o que o botão esquerdo está neste momento a fazer, que é uma seleção, e o que o botão direito está a fazer. É mais intuitivo o botão esquerdo. Então vamos lá aqui a Range View e vamos fazer aqui um Right Drag. Neste momento o Right Drag está selecionado para Marquee Select Items. Ok, mas nós vamos fazer Select Time, ok? Tem várias opções, explorem, encontrem aquela que se adequa mais à vossa forma de trabalhar. Para mim, Select Time é suficiente. Ok? Então neste momento o Right Drag está a fazer Select Time e não como estava a selecionar os itens. Mas temos neste momento o botão esquerdo e o botão direito a fazer exatamente a mesma coisa. Vamos então aqui a Drag, Left Drag e vamos tirar o Select Time, ok? E aqui vamos fazer Marquee Select Items. Para mim serve-me perfeitamente o Just Select, ok? Apply. Neste momento o botão esquerdo está a selecionar e como vêem, o ponteiro do rato tem sempre um quadradinho. quer dizer que está sempre pronto para selecionar itens, ok? Selecionar itens sem mexer o cursor. Dá bastante mais jeito e agora o botão direito está a fazer Seleção de Tempo, ok? Temos ainda a questão do Mid Drag, ou seja, deste Scrub que acontece cada vez que vamos fazer, que arrastamos o rato. Arrange View, Mid Drag, temos Jog Wheel, ok? Se eu tirar Jog Wheel e fizer apenas Move Edit Cursor Without Scrub Jog, ou seja, ele vai mover o cursor sem fazer aquele scrub e aquele jog. Se eu fizer Apply, simplesmente ele vai deixar de fazer aquilo e vou poder escolher, ok? Então, as quatro coisas que fizemos foi substituir o botão esquerdo de fazer uma seleção, passou para o botão direito. O nosso botão esquerdo neste momento seleciona itens, ok? Tiramos a questão do Jog Wheel a funcionar. Para quem quiser pode deixar, eu estou simplesmente a mostrar a forma como eu tenho configurado. Uma última observação, e que a mim dá-me bastante jeito, é, não é dentro do menu dos Mouse Modifiers, mas é no Editing Behavior. Se repararem, por defeito, o Reaper, quando fazem scroll, ele faz-vos zoom, ok? Vou deixar isto aqui deste lado. Independentemente, se eu estiver aqui, ou em qualquer lado, ele vai-me fazer zoom para onde está aquele ruler. Acho pouco intuitivo. Onde é que podem mudar isso? Vão ver este Horizontal Zoom Center, ok? Se mudarem do Default para Mouse Cursor, ele vai fazer zoom sempre para o sítio onde vocês têm o vosso cursor, ok? Se eu tiver o... Neste momento tenho o cursor ali, e o ponteiro do rato está neste trechozinho aqui. Vou fazer zoom aqui, ok? Pronto. E por hoje é tudo. Com estes dois vídeos dos Mouse Modifiers, acho que já conseguem contornar, transformar o Reaper num programa que vos sirva melhor para as vossas funções. E vamos continuar com vídeos de outros temas, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.